As inscrições para o Enem já estão abertas e para dar aquela mãozinha para quem acha que a redação é um bicho de sete cabeças, a revista ITS está levando para algumas escolas o projeto Lição de Casa. Na última semana, foi a vez do Colégio Bom Jesus de Florianópolis conferir uma palestra super legal. Olha só! Com a prova do Enem se aproximando, a ansiedade só aumenta e o medo da redação também. E pensando em ajudar a raça a resolver esse perrengue, que é desenvolver um texto sabendo da importância dele na nota, a revista ITS com parceria da Univale tem levado até as escolas o projeto Lição de Casa. Essa semana, quem conferiu uma aula bem preparada e lotada de dicas para mandar bem na redação foram os alunos do Colégio Bom Jesus de Floripa. Super atentos, eles receberam dicas, analisaram as provas de redação dos anos anteriores e receberam propostos de possíveis temas que podem aparecer esse ano. Qual era a informação nova? Que muitos não sabiam. Quais eram os imigrantes hoje aí? Deu uma abertura, assim, no geral do que é a redação, que realmente é muito importante. E acho que vai dar, assim, uma visão mais ampla do que realmente vai fazer parte da nossa nota para o que a gente vai cursar a vida toda, né? Então, acho que foi super legal e super empolgante e trouxe mais, tipo, integração entre as pessoas e interesse de cada um. Acho que a gente chega no terceiro, na real, com muito medo da redação, então foi legal ter uma palestra sobre isso, porque acho que até agora a gente não estava se preocupando muito com isso, a maioria. E aí foi legal ter umas coisas bem pontuais, na real, que a gente tem umas dúvidas bem grandes, assim, o pessoal da minha sala fez bastante perguntas, então foi bem legal. Achei bem informativo, achei bem legal o Colégio ter dado essa oportunidade para a gente, porque tem muita dúvida em relação a isso, é muita expectativa e tem essa atenção. Mesmo no segundo ano, eu já estou pensando bastante no vestibular, no Enem também. Mas, para você que está em casa e não pode conferir o instante de casa na sua escola, relaxa, a professora Cíntia te dá alguns toques. A prova do Enem, ela vale até mil pontos, né, e divididos em cinco itens, cada um valendo até 200 pontos, cada um, né? O primeiro item, o aluno é avaliado em relação à correção da aplicação da norma culta, né? Principalmente nos aspectos gramaticais, tais como ortografia, acentuação, pontuação, crase, né? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é se o aluno abordou o tema que foi proposto. Porque, às vezes, a pessoa pega um aspecto do tema, a gente chama de tangenciar o tema, e foge da discussão do que foi proposta explicitamente no comando da questão. O terceiro item é se o aluno, ele apresenta informações, né, de forma a demonstrar a sua capacidade de argumentação, né? Então, se ele articula. Esse item, ele está ligado ao item 4, que é a capacidade de construção do texto por meio de elementos de coesão e coerência, que é a costura textual. E o quinto critério, que é uma especificidade do Enem, né, que é o aluno tem que necessariamente apresentar uma proposta de solução para o problema, coerente com a formação dele, escolar, formação de vida, né? E para isso, duas dicas, né? Primeiro, pense o que fazer e como fazer, tá? Então, esses são os critérios. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, mas se você quiser dar as caras aqui no programa Revista Aí, firma a revista que vai para a sua escola, é só botar aquela foto maneiríssima com os seus amigos e mandar para a gente através da hashtag Revista Aí. Fica aí, porque no próximo bloco tem muitas coisas para você. Vem, 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 vem. Você sabia que seu sorriso mostra muito sobre você? Então venha conhecer a SEB, Clínica de Estética Bucal. Referência em odontologia há 18 anos. Uma estrutura completa. Equipe de especialistas, desde a documentação até a ortodontia. E desde a tomografia até os implantes. A SEB é a única que tem tomógrafo. SEB, Clínica de Estética Bucal, tudo em odontologia. Rua São Cristóvão, número 657, Cordeiros, Itajaí. Fone 4733461321. No dia dos namorados, tem romance, tem emoção, tem paixão, tem surpresas e também tem muitas ofertas para você acertar em cheio no coração do seu amor. T-Travel mais massajador por R$ 99,00. TV 32 polegadas em 10x de R$ 59,90. Celular a partir de R$ 90,00.